No ritmo dos maiores flashbacks de todos os tempos. Este é o Oxidense. Standby. Downloading now. Ajuste a sua sensibilidade. Recule os seus graves, médios e agudos. Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora você está no Oxidense. Welcome to Oxidense. Esta é a conexão Oxidense e Metropolitana FM. O Oxidense está no ar, trazendo os melhores flashbacks de todos os tempos. A frequência máxima no seu rádio. Este é o Oxidense. The home of all classics. Muito boa noite, boa noite senhoras e senhores. A partir de agora começa o seu programa, o Oxidense aqui na Metropolitana. Eu sou o Carlinhos e nós vamos aí viajando no tempo até a meia-noite em duas horas. Com o melhor da música, né? Que gostoso, fico a semana inteira esperando, acho que você também, pra curtir esse programaço, né? Começando a semana muito bem, com músicas que realmente marcaram essas décadas. Quem está aí também é o meu querido colega. Ele tem um programa sensacional. Eu tive o privilégio de participar do seu programa. Todo mundo que me encontrava, dizia, mas eu te ouvi no Oxidense, te ouvi no Oxidense. É o Carlinhos. O Carlinhos Oxidense, da Rádio Metropolitana FM. Aliás, o Carlinhos está lançando o melhor dos anos 70 e 80. Cara, você tem uma audiência fenomenal. Delicioso o programa. Fala o horário, fala tudo. Muito obrigado, Maurício. E o programa Valuário já atua há oito anos. A marca tem 18 anos, a Oxidense, que é uma marca minha, uma empresa de promoções e eventos. Ao vivo, eu faço ao vivo todos os domingos, das 10h à meia-noite. Rolando os anos 70, 80, 90. A Maurício, eu só queria te falar uma coisa. Primeiro te agradecer, porque o programa com você foi sensacional. E olha aqui, o Carlinhos trouxe, e nós sorteamos com a plateia, dezenas de exemplares do seu DVD. E é uma emoção para mim, é uma honra receber aqui ele, que é bicampeão de Fórmula 1, campeão da Fórmula Indy, é o criador, o organizador do salão de acessórios, juntamente com a Mega Cycle, o nosso querido Emerson Fittipaldi. Boa noite, Emerson, tudo bem? Boa noite, Carlinhos. Tudo ótimo. Prazer estar com você hoje. Que prazer estar com você aqui, Emerson. Muito obrigado. E é o seguinte, Emerson, ficou na história do rádio. E nós conseguimos entrar com você ao vivo, semana passada, direto do médico, pelo telefone. Olha, Emerson, eu queria agradecer de coração a sua presença aqui na Metropolitana, no programa Ocidência. É uma honra pra todos nós, em nome de toda a direção da rádio. É, o Carlinhos, eu queria te convidar. A gente vai se ver amanhã tarde lá. Com certeza. Agradecer a Metropolitana, a rádio oficial do nosso salão de acessórios, salão de tuning. E agradecer a participação de vocês. Tô te esperando lá. Hoje são mais de 380 carros, carros tunados, os famosos hot roads também. São lindos, cada carro é mais bonito que o outro. Quem mais lindo que o outro? Você não quer sair de lá. É muito bacana. Então amanhã espero vocês lá, conto com vocês lá. E a gente vai se despedir lá amanhã, Carlinhos. Bacana. Isso aqui é 1985. Boa noite, Guilherme Arante. Boa noite, prazer, viu, estar aqui. Poxa, cara, eu tô muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado, obrigado. Eu também tô feliz em te reencontrar, né? De tantos anos, né? Desde a época da Antena 1. É. E eu fico muito feliz. Você é uma pessoa que acompanha a carreira desde os anos 70. Mais alto, mais alto. Quem tá feliz é Ilevar, Ilevar. Uma salva de palmas pra vocês, Jesus! No ritmo dos maiores flashbacks de todos os tempos. Este é o Oxidense.